Seis horas, quinze minutos de volta com o Manhã no Ar, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia, se é que hoje você tem um compromisso, afinal de contas é aniversário da cidade, aniversário de Manaus, feriado aqui na capital, inclusive no nosso Facebook lá no Manhã no Ar, você já pode deixar o seu recadinho, fazer sua homenagem à cidade, fazer a publicação aí de uma foto do seu local preferido. A gente tem aqui a publicação para mostrar para o nosso telespectador que está acompanhando a gente, está lá no Facebook, na página, você vai lá, assim que acessar a página do Facebook vai se deparar com essa publicação feita ainda há pouco, que fala aí, bom dia para você, vou postar as imagens, local preferido, eu já postei os meus dois lugares preferidos, um deles é o Museu da Amazônia, que eu faço muita questão de ir, é um local que você entra em conexão de fato com a natureza e o outro são os flutuantes na cidade, são dois locais que eu particularmente gosto de ir e sempre que tem oportunidade vou e aí queria que você também fizesse a mesma coisa, pode falar para a gente o seu local preferido na cidade, o local que você se identifica com Manaus, que é a cara dessa cidade morena e quente, que a gente está aguardando a sua interação nesse feriado para você que acordou bem cedinho junto com a gente. E a Santa Casa de Manaus, que é um símbolo da cidade, vai ser totalmente interditada, a recomendação é da Defesa Civil que fez uma vistoria no local, há cerca de um mês celebrações religiosas são realizadas no local e isso chamou a atenção das autoridades. Rachaduras, teto cheio de buracos, infiltrações, esse é o estado da Capela da Santa Casa, é aqui nesse espaço que aos domingos o Frei Paulo está celebrando missas, exatamente para chamar a atenção das autoridades. A igreja tem essa grande responsabilidade de poder dizer para a sociedade, olha tem um espaço que está aí, não pode ficar, nós não podemos virar as costas para isso, mas ela está pedindo misericórdia de todos nós. Então, mais do que nunca, a gente mobilizar toda a sociedade, todos os organismos, para que a gente possa traduzir nesse espaço, o espaço mesmo da dignidade, da vida e da fé. E ele conseguiu, na manhã desta terça-feira, uma comissão formada por vários órgãos, atendendo a uma solicitação feita pelo Ministério Público Federal, realizou uma inspeção no local. E eles não ficaram apenas na Capela, rodaram todo o espaço e ao fim da visita, o secretário executivo da Defesa Civil condenou o lugar. Verificamos que as patologias aumentaram, a situação de filtração aumentou porque todo o telhado foi retirado por vândalos, inclusive parte da madeira, do telhado, que dá estabilidade na estrutura. Foi verificada a situação também da Capela, com várias patologias, com madeirame danificado, deteriorado pela ação do tempo. Pela Defesa Civil, a gente vai orientar tanto o IFAM quanto o IPUB a interdição total do local. Outro ponto que preocupa é esse muro, que fica atrás do prédio e que fica de fundo com a Rua 10 de Julho. Está tendo algumas infiltrações constantes, pela parte dos fundos a gente já está vendo afundamento do piso, então isso compromete a estabilidade do muro. Então a gente também vai passar isso para o IFAM e para o IPUB, para que eles possam fazer uma avaliação e em cima disso aí ver uma alternativa para que essa situação do muro não venha a desabar. A Santa Casa está abandonada desde 2004. Em 2016, a Justiça ordenou que a Prefeitura de Manaus colocasse tapumes, oferecesse segurança e restauro ao local. E até o momento, nada foi feito. As multas por conta do não cumprimento da decisão já chegam a quase 8 milhões de reais. E sobre a ordem judicial, a Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que um grupo de trabalho foi montado para atender as medidas estipuladas pela Justiça e que visitas técnicas são feitas para levantar questões estruturais e a ocupação do espaço da Santa Casa. E a biometria finalmente chega às autoescolas de Manaus. Nesse início, serão 40 unidades de ensino que vão identificar a frequência dos alunos através do novo método. A medida é para combater fraudes no processo da Carteira Nacional de Habilitação. Antes de ter a sonhada carteira de habilitação na mão, o futuro condutor precisa passar por pelo menos 20 horas de aula prática e 45 de teórica. É o que está previsto na legislação de trânsito. Ainda assim, não são raros os casos de fraude no controle de frequência nas autoescolas. Gente que tenta burlar o sistema para facilitar o acesso à CNH. É de inegável importância que esse condutor tenha também a consciência de que precisa se submeter a essas aulas para que saia daquele campo e vá ao trânsito com responsabilidade e efetivamente treinado. Mas cometer esse tipo de fraude está mais difícil. É que a partir de agora, as autoescolas do Amazonas vão contar com a biometria. O sistema que faz a leitura de digitais vai registrar a frequência do aluno. Automaticamente essa presença vai ser enviada para o nosso sistema e ao final das 45 horas de aula, o CFC conclui esse processo e manda toda a lista de frequência daquela turma aqui para a CRT, que é o nosso órgão responsável por esse controle. A medida faz parte de um termo de cooperação técnica assinado em junho deste ano entre o DETRAN e os Centros de Formação de Condutores. Em Manaus, 40 deles já aderiram ao sistema. Para nós é muito importante que o aluno cumpra esse conteúdo integralmente do curso teórico, porque acrescenta muito na formação. O resultado que a gente vê nas ruas de condutores mais preparados para o trânsito vem muito do curso teórico. Além de dificultar as fraudes, a biometria também vai agilizar a realização de provas do DETRAN. Com o novo sistema, o procedimento, que leva em média duas semanas, poderá ser feito em até três dias. Assim que a biometria estiver implantada em todas as autoescolas de Manaus, o próximo passo é levar o sistema para as cidades da região metropolitana. E boa notícia para a economia. No Brasil, setembro teve a maior criação de trabalho com carteira assinada para o mês desde 2013. É muito tempo, né? Aqui no Amazonas não foi diferente. Foram criados quase 2 mil novos postos formais de trabalho. Quem mais empregou foi o setor de serviços. É o melhor desempenho dos últimos cinco anos. Os dados revelados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram em setembro que o Amazonas criou mais de 1.800 postos de trabalho com carteira assinada. É mais que o triplo do ano passado, quando 671 vagas foram criadas. Entre os setores que mais empregaram está o de serviços, com 806 admissões, seguido da construção civil com 331 contratações formais. E a construção civil a gente percebe nitidamente pelos números que vem num crescimento contínuo. Ou seja, com novas obras, aqui mesmo no Amazonas, novas construtoras chegaram, estão anunciando nas televisões e na imprensa de modo geral, pacote de obras. E a gente espera que com isso a construção civil também volte a gerar aquela gama enorme de empresas que gerava até um ano e meio, dois anos atrás. O bom desempenho do Amazonas segue a tendência nacional. Em todo o país, o número de contratações com carteira assinada cresceu 0,36%. Para alguns analistas, esse já é um reflexo, ainda que pequeno, das novas regras da reforma trabalhista. Para os próximos dois meses, com a chegada das festas de fim de ano e com o cenário político definido, o ritmo de crescimento deve se manter. Eu espero, como os índices vêm demonstrando, dólar caindo, bolsa subindo, que dessa mesma forma se gerem novas aplicações no mercado e consequentemente se possam gerar novos empregos para todo trabalhador. E ontem, a Universidade do Estado do Amazonas, a OEA, encerrou a aplicação das provas do vestibular ICIS 2018. Quem fez os exames precisa estar de olho nas datas. A classificação final dos candidatos e o edital de matrícula será divulgado no dia 4 de dezembro. A perícia médica destinada aos candidatos com deficiência ocorrerá entre os dias 10 e 14, também do mesmo mês. Os gabaritos das provas estão disponíveis no www.uea.edu.br. Mais de 5 mil vagas foram ofertadas esse ano. E vale lembrar que essa não é a única forma de ingresso nas faculdades, universidades públicas. Está acontecendo também os preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira prova é no dia 4, tem esse domingo aqui da eleição. No outro domingo tem o primeiro dia de provas. E os alunos já podem fazer a confirmação do cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, que está disponível no site do INEP. Nessas eleições, um dos maiores desafios da justiça eleitoral são as fake news. As notícias falsas se espalham na internet como nunca antes aconteceu e podem influenciar no resultado do pleito. A todo instante chegam mensagens. Uma descoberta da medicina, um novo golpe dos criminosos, um ataque político, uma notícia bombástica. Pode vir com vídeo, áudio, link ou imagem tirada de sites. Roupagem tecnológica para um velho vício da humanidade. A mentira. O nome também modernizou. E as fake news viraram dor de cabeça para as instituições. Na campanha deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu 170 denúncias de propagação de notícias falsas. E em 96% dos casos eram mesmo fake news. O Ministério da Saúde criou um portal só para desmentir informações que podem pôr em risco a vida de quem acreditar. O tema virou até assunto de faculdade. Os universitários contam que frequentemente são consultados por amigos e familiares sobre a veracidade de conteúdos que chegam pelo celular. Então o objetivo de a gente propor uma palestra, até interativa, é também ser mais uma ferramenta de conscientizar, de você precisar de pesquisa, de conteúdo e de leitura principalmente, para que essas notícias não atinjam ali uma atmosfera de violência, por exemplo, de preconceito. Por trás das fake news estão interesses econômicos, políticos ou ideológicos. Os autores usam essa arma para aumentar a audiência em sites, vender produtos, espalhar ideias ou atacar adversários. Com a evolução da internet, computadores e celulares, o público deixa de ser apenas consumidor e passa a produtor, propagador de notícias, como jornalistas. E como jornalistas, é preciso ter responsabilidade na hora de compartilhar uma informação. Quem trabalha na área sabe a importância de checar a veracidade do que vai ser publicado e analisar os efeitos que uma notícia falsa pode causar. Kelly Melo lembra que em agosto, um rapaz foi morto após ser confundido com um assaltante. Mas talvez muitas pessoas foram influenciadas a agredi-lo porque foram, de certa forma, influenciados a acreditar numa informação que não era verdadeira. Então essa responsabilidade cabe para todos nós. Enquanto autoridades estudam meios de punir quem se beneficia das notícias falsas, existem alguns passos que podem neutralizar o problema e devem ser seguidos por todo cidadão. Fique atento se a fonte da notícia é confiável. Leia o texto inteiro, não apenas o título. Confira se a notícia realmente foi publicada pelo autor ou veículo de comunicação indicado. Veja se outros sites também deram a informação. Verifique a data, pois a notícia pode ser antiga. Desconfie de textos com termos irônicos, engraçados ou pejorativos. Isso pode indicar conteúdo de humor ou preconceituoso. E por último, consulte especialistas no assunto. Se você quiser, pode tirar foto da tela e compartilhar. Essas informações são verdadeiras. A gente garante. Olha, é muito importante de fato que você tenha consciência. O Zé Augusto trouxe aí na reportagem várias dicas de como você pode identificar uma fake news. E uma dica que eu dou é verificar de fato o site que você está acessando. É muito comum dizer, me falaram. Então sempre pergunta, quem falou? Outra coisa, eu vi na internet. Em que site? O local que você viu de fato tem algum tipo de credibilidade? Quem foi que escreveu isso? Está a serviço de quem? Tem que interesse por trás? Você vai num site, você verifica a notícia que está ali, se gerou algum tipo de dúvida. Vê as notícias anteriores para ver se já trabalhava de alguma forma com algum interesse oculto ou até mesmo escancarado nessas publicações. E vale lembrar que você, principalmente nesse período de eleições, quando publica uma informação que não tem certeza ou que até sabe que não é verdade e ainda assim resolve compartilhar, você comete um crime eleitoral. Você pode pagar multas de até 6 mil reais de acordo com a reincidência. E não vai ser partido político, não vai ser candidato que vai te proteger depois. Essa multa é direcionada, é pessoal. É você que vai ter que responder e você que vai ter que pagar. Então não adianta embarcar nessa onda de falsas notícias que estão sendo vinculadas pela internet, até mesmo no WhatsApp. Em rede social, de acordo com a justiça eleitoral, não existe anonimato quando sequer descobre quem foi que publicou. Então aí você pode se encrencar feio no meio de um processo eleitoral, como a gente tem visto tantas notícias falsas em todos os níveis. E agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do estado do Amazonas durante esse segundo turno. Amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por o Novo Amazonas, faz carreata em Iranduba pela manhã. À noite tem reunião no bairro do Coroado. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial porque um adolescente foi vítima de estupro aqui em Manaus. Com medo de voltar para casa, ele denunciou quem cometeu o crime através de um bilhete. E quem vai trazer os detalhes sobre esse caso é o repórter Fred Rocha. Fred, quem é esse suspeito? Adriane, segundo informações da polícia, o suspeito de cometer o crime tem 53 anos. Ele é responsável por uma vila de quartos que fica ali no São Jorge, na Zona Oeste, aqui da cidade. A vítima é uma criança de 11 anos de idade. Segundo informações relatadas pela própria criança, assim que ela estava saindo para ir à escola, e quando chegou no corredor desta vila de quartos, esse homem de 53 anos o agarrou, é um menino, e colocou ele dentro de um quarto. Nesse local, então, tocou nas partes íntimas da criança. Depois disso, a criança retornou para casa e escreveu o bilhete, deixou para a mãe, dizendo tudo o que havia acontecido. Depois, seguiu para a escola. É que o menino estava com medo de retornar para casa e arrumou este jeito de contar à mãe o que havia acontecido. Inclusive, quando a mãe dessa criança chegou na vila de quartos, leu o bilhete e, ao saber o que tinha acontecido, acionou os policiais militares da 21ª CICOM. Então, a PM foi até o local e prendeu em flagrante esse homem de 53 anos de idade. Ele foi levado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Mas lá, ele se manteve em silêncio, disse que só ia falar em juízo. Já a criança, que estava com medo de voltar para casa, a mãe conseguiu, então, falar com ela. Inclusive, esta criança deve passar por uma avaliação psicológica, até mesmo para saber qual foi o dano causado ali no âmbito também psicológico, já que ela está bastante assustada com tudo isso que aconteceu. Em relação ao suspeito de cometer o crime, ele foi levado para a audiência de custódia e já está à disposição da Justiça. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações, seja através de bilhete ou de qualquer outra forma. O importante é denunciar, não deixar que esses casos continuem impunes aqui na nossa cidade, que diariamente registra tantos casos de abuso contra crianças e adolescentes. E hoje é feriado, hoje é um dia especial aqui em Manaus, aniversário de 349 anos da capital. E vem comigo, porque eu tenho fotos para você de pessoas que já publicaram nas nossas redes sociais, pessoas que estão fazendo as homenagens à nossa cidade. Olha só, a Francinata fez a publicação, aqui está no shopping da cidade, tem o Robson também lá na Ponta Negra, fez a publicação, o Walter Ney também publicou, acredito que seja um supermercado. E se você também tem a sua foto aqui, o flutuante também gosta de flutu, hein? Mais uma publicação, outra publicação aqui, não consigo identificar o local exatamente dessa publicação feita agora. O Cláudio fez uma publicação também aqui, é lá no Parque Japson Pérez. Enfim, tem vários lugares da cidade, várias pessoas fazendo as suas publicações. E você aí de casa, que acordou bem cedinho nesse feriado, aproveita, vai aqui no Facebook do Manhã no Ar e coloca a sua foto em homenagem à cidade e o seu local preferido. Porque agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, trazendo informações sobre o que funciona ou não nesse feriado. E ainda, crianças que fazem parte de um projeto de música, participam hoje do primeiro concerto da vida delas. E é uma homenagem ao aniversário de Manaus. Tanto bem que crianças que mal conseguem segurar o instrumento, elas fazem questão de estar aqui, todas as aulas, para aprender.